Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada e hoje estamos aqui para falar sobre as possíveis novidades que vão chegar amanhã no jogo então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos que vamos aqui para as previsões de amanhã lembrando que hoje ainda às 11 horas da noite tem live do Datamine trazendo todas as novidades aqui para vocês ao vivo, beleza? então 11 horas da noite, livezinha do Datamine mostrando tudo ao vivo aqui para vocês, todas as novidades, beleza? então vamos que vamos aqui falar sobre a manutenção, a manutenção acontece hoje às 11 horas, né? e aí vai ter manutenção no shopping, na Summon e também no torneio do poder, beleza? são essas as manutenções aqui e vai ter algumas mudanças, vamos falar aqui das mudanças primeiro, vai ter mudança em alguns eventos vocês podem ver aí, vai ter as mudanças em alguns eventos e também, aqui ó, vocês podem ver esses eventos aqui, tudo isso aqui vai mudar um pouco e também uma novidade aí muito boa, mano, muito boa mesmo, que vai ser a nova tag de Vegeta Family antes era a Vegeta Family e agora será a Vegeta Clan e outra coisa que vai chegar amanhã, provavelmente vai ser o Ultra, o Omega aí chegando brabo demais vamos ver como é que ele vai ser, muita gente está falando que ele vai ser maneiro, que ele vai ser forte a gente tem que saber aí as habilidades dele quando ele chegar amanhã e saber a cor dele também, que ainda não sabemos a cor vocês podem comentar aí qual será a cor dele do Omega, beleza? e outra coisa que está programada para amanhã, talvez chegue é o novo banner, que é o banner de Legends of the Star com o Piccolo mas a gente só sabe que o Piccolo vai estar, né? porque ele foi revelado na V-Jump mas falta um personagem e aí eu deixo para vocês comentar qual será esse personagem que chegará junto com o Piccolo entendeu? Então vocês podem comentar aí o personagem que pode chegar junto com o Piccolo deixa aí nos comentários também, beleza? provavelmente deve vir algumas aventuras novas, essas coisas aí entendeu? Alguns outros eventos vamos torcer aí para que venha uma raid no final de semana para a gente conseguir mais cristais aí para juntar para a Black Friday beleza? deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e até mais tarde na live do Datamine tamo junto! beleza? beleza? Obrigado.